Esse vai ser um vídeo bem curto, bem específico, eu vou te ensinar a configurar o NFC de pagamentos no seu smartwatch. Lembrando que esse procedimento vai servir para modelos específicos, eu vou tratar aqui de modelos com sistema Wear OS, então vai servir para toda a linha de smartwatch, Stick Watch, ProGalax e outros modelos que tem o sisteminha Wear OS, inclusive alguns modelinhos da Xiaomi. Então a gente vai cadastrar aqui a carteira Google, você vai inserir um ou mais cartões e realizar os pagamentos por aproximação. O procedimento é bem simples, a primeira coisa é você cadastrar o seu cartão na carteira Google do aparelho celular. Então vamos lá, vou clicar aqui no ícone da carteira Google que você tem aí no seu Android, adicionar a carteira, cartão de débito ou crédito, vou adicionar aqui um novo cartão. Digita todas as informações do seu cartão, clica aqui em aceitar, para poder validar você vai escolher ou abrir o aplicativo do banco ou enviar um código, eu acho mais fácil enviando um código. Vai chegar um código para você através do seu aplicativo do banco e também via SMS. Você digita o código e clica aqui para continuar. Pronto, você já cadastrou o seu cartão na carteira Google, você pode ativar o NFC do seu aparelho celular para fazer pagamentos por aproximação através do seu aparelho celular também. Eu vou clicar agora não, entendi, tudo certo, já cadastrei o meu cartão de banco na minha carteira Google do aparelho celular. Caso você não esteja recebendo esse código, para você poder cadastrar o seu cartão na carteira Google, você vai ter que dar uma conferida se você está com a permissão. Cada aplicativo de banco, essa função vai estar em um lugar diferente, mas por padrão, você vai ter que vir nas configurações do cartão. Então, eu vou clicar aqui em cartões, vou aqui nas configurações desse cartão, senha, bloqueios e chaves. Aí você vai ter que verificar se está ativada a autenticação Google Pay. Se você utiliza outro tipo de autenticação, você tem que habilitar aqui também a autenticação Samsung Pay. Está vendo? Tem que estar ativado, porque senão esse código não vai chegar. Bom pessoal, eu estou aqui com o TicWatch Pro 5 Enduro, um relógio extremamente potente e completo. Eu já trouxe vídeo review desse modelo, se você quiser conferir melhor e conhecer, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Também estou aqui com o meu reloginho de uso pessoal, que é o TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Também dá para fazer a configuração da carteira Google, para você realizar pagamentos por aproximação. Lembrando que após feita essa configuração, você não vai precisar estar nem conectado com o seu aparelho celular e nem com o seu aparelho celular por perto. Você vai aproximar o relógio do leitor e fazer o seu pagamento. Vou entrar aqui no menu de funções, já tem aqui a função da carteira Google. Por padrão de segurança, para você cadastrar algum cartão e fazer pagamentos por aproximação, você precisa cadastrar uma senha, mas ele já vai te redirecionar automaticamente. Eu vou colocar aqui uma senha por PIN, que é números, então vou digitar aqui um número aleatório, 1, 2, 3, 4. Bom, cadastrei aqui a minha senha de bloqueio, automaticamente redirecionar para essa tela, você clica nesse botãozinho de mais. Automaticamente ele vai fazer uma comunicação com o aparelho celular para pedir algumas permissões. Aqui ele está pedindo permissão da carteira Google. Eu vou clicar aqui em adicionar relógio, e aí eu vou selecionar qual cartão eu quero adicionar ao NFC do relógio. Vou adicionar aqui o meu cartão do Banco Inter. Vai pedir alguns detalhes do cartão, você preenche. Em alguns casos vai pedir o seu endereço, você também pode preencher. E também o código de segurança. Aí você clica para continuar, ele vai verificar a qualificação do cartão. Vai aparecer uma mensagem para você poder aceitar todos os termos. Cada banco é de uma forma, mas vai ser mais ou menos um padrão. A verificação vai ser de duas formas. Você pode fazer a verificação via SMS ou direto pelo aplicativo do banco. Eu vou clicar para poder receber um código. E aí vai chegar um código por SMS. Esse código você vai digitar nesse campo e clica para continuar. Já veio para a próxima tela, eu também posso ativar o NFC de pagamentos no meu aparelho celular. Mas eu não quero a princípio. Tudo certo? Ok, entendi. E agora já apareceu liberado aqui o meu cartão no relógio. Então aqui eu já consigo fazer pagamentos por aproximação. Cada relógio tem um atalho para você entrar de uma forma rápida aqui no NFC, no seu cartão. No Tiki Watch Pro 5 Enduro, eu aperto duas vezes. Ele já me leva direto para o meu cartão que eu cadastrei. Se você quiser cadastrar outros cartões de outros bancos, é da mesma forma. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ficou alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Comenta aqui embaixo que eu vou estar visualizando assim que possível. Vou estar respondendo você. Teve interesse em conhecer o Tiki Watch Pro 5 Enduro, que é um relógio incrível. Além de ser a prova d'água, tem NFC de pagamentos, tem o sisteminha Wear OS da Google. Um relógio top e completo. Vou deixar o link do vídeo review que eu trouxe aqui para o canal. Dá uma conferida. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.